Jornal da Manhã. 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 Música Permitou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz de me perder E que seu peso vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu sei querer Por eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar por cima E do água abaixo Assisti tua vida Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Passa vergonha ao vivo É pouco trafalador O que faz se brilho Seu brilho sumiu E pra mim a sorte Pra um que late não morde Pra um que late não morde Israel Israel me roubou Quarentena Viz Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu superei Por eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar por cima E do água abaixo Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passa vergonha ao vivo É pouco trafalador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra mim a sorte Tão que late não morde Tão que late não morde E pra mim a sorte Tão que late não morde Tão que late não morde Parecer doce Giro Giro Tá de dez Sabe quando a gente termina o mencionamento Me sentiu horrível Já passei por isso Sabe quando a gente bate o louco na cidade E pra mim já fiz isso E é o que eu tô fazendo Eu já morrei Batom pela cidade Faz nada pra cagar minha saudade Eu tento mais relaxe Alguém do nível Foge com a bolivão pra te ver Bolivão B.J. Rodrigo Campos Eu te chutei Com a água e batava no mar Eu fui o doce A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Bolivão Descuta a cara de mal Mas quero saudade Eu te chutei Com a água e batava no mar Eu fui o doce A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade A gente sabe Que nunca foi falta de amor Eu já rolei Batom pela cidade Faz nada pra cagar minha saudade Eu tinha que ir Mas não haja alguém Que me deu Faz nada pra cagar minha saudade Bolivão Bolivão Descuta a cara de mal Mas quero saudade Eu te chutei Com a água e batava no mar Eu fui o doce A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Bolivão Descuta a cara de mal Mas quero saudade Eu te chutei Com a água e batava no mar Eu fui o doce Mas a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Vai que vai se buscar Minha saudade Giro 95 Giro 95 Música 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 Giro 95 Joga pra verão da saudade, mas bateu Preciso que me engana seu filho, não eu Tá claro que só tem decisão de me deixar De ao fundo ou de abaixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que só toca a fala, seu coração começa Previdas, coitadas, brigadas, erradas O que é? Ajacorri no pês, olho de ver, cê chorou o mês inteiro Ajacorri no pês, olho de ver, cê chorou o mês inteiro Ajacorri no pês, olho de ver, cê chorou o mês inteiro Ajacorri no pês, coitada, a sua expressão de desistir Tá sofrendo, né? Mega não, assim, vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Arroba DJ Rodrigo Campos Oficial Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração confessa Perigas, noitadas, picadas, erradas Aja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja colo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim Viva que eu nasci Não vou dar ligeiro pra mim Aja colo pra esconder Cê chorou o mês inteiro Aja colo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se você estiver pra mim E vai piorar se você estiver pra mim Vai piorar se você estiver pra mim Giro, tá de 10 Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca nunca mais Olha eu tirando a roupa nunca mais Eu juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa nunca mais Olha eu me arrumando na cama nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não vou mais DJ Rodrigo Campos Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca nunca mais Olha eu tirando a roupa nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Juro que eu não vou mais Então não vai entrar na boca nunca mais Olha eu beijando na boca nunca mais Alô de mim, olha eu beijando na boca muito Assim ó, olha eu, olha eu também Aguar da minha cabeça nunca mais commissioned ali Schon que eu não hoxe Eu tômer do dizem que eu não vou mais Eu acho que eu não vou mais Você está ouvindo Cinderela Vem buscar sua lanchei Vem terminar aquela Cachurrado com servetinho Cinderela, vem buscar sua lanjeira Vem terminar aquela cachorrada com seu match Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que é maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Tá doidinha, Rodrigo, calma Quer de novo, quer de novo Só novinha que é maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que é maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do zero de um circo Tem um paraíso em baixo com o ventre Ela estrada fora no canto da frente Ela faz umas paradas diferentes Ela não quer ganhar floresta Ela não quer mais amor e sim Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela não quer ganhar floresta Ela não quer mais amor e sim Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do zero de um circo Tem um paraíso em baixo do vestido Pela estrada fora no canto da frente Ela faz umas paradas diferentes Ela não quer mais amor e sim Ela não quer ganhar floresta Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai César novinha que a maquia no pescoço Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai César novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Que é de novo, que é de novo, que é de novo Só na linha que é maquia no pescoço Cada dia na botada que me note Pega de frente e você passa mal DJ Rodrigo Campos Você me liga Dizeram assim que chama das perdidas Não tem saída Gostar de bagunça na minha vida Difícil segurar Ela me prende como olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Giro! Giro! Tá de 10! Ficando desse jeito, jogando devagarinho E o jeito carinhoso, ela perde demais Pode deixar que eu peça do amor A hora que quiser, não precisa nem matar Você tem pra se livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, liga pra mim E em dois, três, hoje eu tô aí Ficando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso, ela perde demais Pode deixar que eu peça do amor A hora que quiser, não precisa nem matar Você tem pra se livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, liga pra mim Que em dois, três, hoje eu tô aí DJ Rodrigo Campos O Top DJ do Brasil O Top DJ do Brasil Minha cultura quebra quando ela me olha assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho E o jeito carinhoso, ela perde demais Pode deixar que eu peça do amor A hora que quiser, não precisa nem matar Você tem pra se livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, liga pra mim E em dois, três, hoje eu tô aí Giro 95 E em dois, três, hoje eu tô aí DJ Rodrigo Campos Recuse imitações E em dois, três, hoje eu tô aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?